É claro que eles já vinham se preparando a tempo, né? É, porque os armamentos que eles estão tendo... Há uma suspeita, inclusive, porque o grande problema, a problemática toda é o seguinte, como que eles conseguiram vencer o bloqueio de Israel, conseguir passar pelas barreiras, porque é muito difícil... Infiltração, né? É, conseguiram se infiltrar, eles conseguiram anular as defesas de Israel. Então, é uma coisa que o governo de Israel, depois da guerra, obviamente, vai ter que... Vai abrir uma linha de investigação, um tanto minuciosa, para descobrir por quê. Então, há uma suspeita de que o Irã atacou Israel antes do Hamas. De que maneira? Um ataque cibernético para anular a defesa de Israel, que é baseada em tecnologia. Anular a defesa, deixar a defesa de Israel cega, para poder, tipo, abrir a porteira para o Hamas entrar. Então, houve antes do ataque, da invasão do Hamas, esse ataque cibernético. Um ataque silencioso. É, um ataque cibernético, que, obviamente, o grupo terrorista do Hamas não tem esses aparatos todos. E isso tem lógica, porque o Irã forneceu armas agora, armas pesadas para o grupo. O Irã é o grande financiador dos grupos terroristas do Oriente Médio. Hamas significa zelo na língua árabe, né? E o Hezbollah, que é um grupo extremista, muito mais forte do que o Hamas, inclusive. Muito mais poderoso. Muito mais armado. O contingente do Hezbollah, que a palavra Hezbollah no árabe significa partido de Deus, ou partido de Alá, que seja. Eles são mais preparados. O contingente é 240 mil homens. Caramba. Estima-se, né? O Hamas é cerca de 33 a 40 mil. E esses dois grupos terroristas são totalmente financiados pelo Irã. Porque é o seguinte, as pessoas aqui, elas compram facilmente a narrativa. A imprensa no Brasil, ela, Fábio, ela tem uma inclinação, como nós sabemos. E isso não é uma crítica, porque é uma realidade. Inclusive até a própria ONU, professores de universidade, a mídia no Brasil, a própria ONU tem um braço inclinado à causa palestina, inclinado também à esquerda. E aí é onde eles também inserem, de uma certa forma, a ideologia do que eles acreditam dentro dessa situação que não condiz totalmente com a realidade. Você vê agora que me parece que o governo brasileiro veio atribuir a ofensiva do Hamas a uma situação de terrorismo. Então agora que eles vieram, enfim, admitir que foi um ator... Isso por causa da pressão de muita gente, né? Porque até então eles não estavam associando ao grupo Hamas como terroristas. Então é o que nos causa essa certa estranheza. Porque, queira ou não, diante do que está acontecendo, o antissemitismo deu as caras, as máscaras caíram. Há um antissemitismo embutido em muitas pessoas, da imprensa, na ONU. Enfim, não condiz com a realidade. Tem muitas pessoas comprando a ideia de que o Hamas representa a comunidade palestina. O que é um erro, um erro estúpido, um erro sem tamanho. O Hamas não representa os palestinos e absolutamente nada. O Hamas não são palestinos? Eles são palestinos, é um grupo terrorista. Inclusive a história do Hamas é uma história que sempre foi de derramamento de sangue. A história do Hamas é marcada por derramamento de sangue. Inclusive eles aprendem isso. Eles são treinados a isso. Que o que eles acreditam, que eles são extremistas, que o Deus deles quer que sangue inocente seja derramado e haja necessidade disso para se chegar ao objetivo deles. O Hamas, eles não representam em absolutamente nada o povo palestino. Inclusive o Hamas, eles ganharam até algumas dúvidas em relação às eleições em Gaza, se foram limpas ou não. E eles disputam o poder do controle da Palestina com um outro partido chamado Fatah. Esse grupo Fatah, esse partido no caso, é o partido do atual presidente da Palestina, o Mohamed Abbas. Então, eles são mais moderados. E eles querem negociar a paz com Israel. Pelo menos eles demonstram essa intenção. Pelo menos eles se inclinam ao diálogo da paz, de negociar a paz. Com o Hamas não tem negociação. Não tem paz. Não, não tem. O Hamas, eles querem a destruição do Estado de Israel. E isso não condiz com a realidade dos palestinos. O Hamas não representa o povo palestino. Interessante que o Hamas ganhou as eleições em Gaza disputando com o seu partido adversário, que é o Fatah. O Fatah mais moderado. Eles ganharam. Eles ganharam com uma margem não tão distante. Coisa de 20%, 15% mais ou menos de vantagem. E depois que eles ganharam, eles mataram os próprios palestinos do Fatah em Gaza. Então mataram. Sim, assassinaram. Eles dissolveram completamente. Os inimigos, os adversários, né? Eles mataram para poder estabelecer um regime na região de Gaza. E Gaza se transformou em uma base terrorista. Com 2 milhões e meio de reféns ali. Não são só esses 150 ou 200 reféns que eles capturaram agora no território Israel. Então já havia reféns antes desse conflito. Sim, eles faziam reféns do próprio povo. Eles colocavam crianças e pessoas do seu próprio povo nesses edifícios para Israel bombardear. Não é que o Hamas fez reféns agora. Eles já fazem há anos a população de Gaza de refém, de escudo humano. A mídia é toda manipulada para não trazer isso a tona? Manipulada. Então, o que é que a mídia fervorosamente prega? Que Hamas desenvolveu esse mito de que o Hamas é oprimido, o povo de Gaza é oprimido. E Gaza, claro, porque Israel, ele fechou. É um outro território. É um povo hostil. É um povo que eles têm no sangue a motivação para nos agredir o tempo todo. Esfaquear um judeu pela causa, para eles, é passaporte para entrar no paraíso deles. Então, a Israel fecha. Ele coloca uma fronteira com muros, uma zona que é tipo um vácuo desmilitarizado no meio, e ali as suas bases com as forças de defesa e monitorando o tempo todo. E, claro, água, combustível, eletricidade, 9 mil caminhões levando suprimentos por mês, né? Suprimentos, combustível, entrando em gás e tudo monitorado por Israel. Então, e o que é que a mídia faz questão de propagar e divulgar, e prega isso, inclusive, de maneira até fervorosa, para inserir, goela abaixo das pessoas, uma coisa que não condiz com a realidade? De que ali é uma grande prisão a céu aberto. O que não é verdade. Porque ali é um território pequeno, para uma densidade demográfica, né? De muita gente para um território pequeno. Então, um território que é, alguns pontos é 12 quilômetros de largura, outros é 9, por 40 de comprimento. Então, digamos aí, em média, de 40 por 10 e 2 milhões e meio de pessoas nesse território. Então, é muito pequeno para muita gente. Então, Israel tem uma fronteira, assim como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul têm uma fronteira, porque são hostis. Se abre ali, eles vão se pegar. Assim como a Rússia e a Ucrânia também têm fronteira. A gente tem fronteira também. Então, ali é uma zona de hostilidade. Israel, é claro, se precavendo, se defendendo para não ser hostilizado nem agredido, como foi agora. Um sistema de defesa admirável. Exatamente. Então, o que é que acontece? Tem a fronteira com Israel. Tem uma fronteira considerável com Israel. E tem a fronteira com o Egito também. São 12 quilômetros de fronteira que tem com o Egito. Por que o Egito não abre? Olha aí. Por que o Egito não abre? Se o Léo puder subir um pouquinho aqui, a gente vai mostrar. Essa parte aqui, a fronteira com o Egito. Aqui já é o Egito. Pronto. Pronto aqui. Essa parte aqui são 12 quilômetros. Faixa de Gaza. Essa parte aqui é a fronteira com o Egito. Essa linha aqui, tem Rafa, no caso, aqui, está lá, Sultã, Alcaria. Então, essa faixa aqui, essa parte aqui é a fronteira com o Egito. Certo. Por que o Egito não abre? Por quê? Esse é o problema que as pessoas não se atentam a dar um parecer. A mídia sabe disso. Os irmãos árabes, porque o Egito é uma república árabe. Sim. É uma nação árabe. Os irmãos, não são irmãos? Árabes do Egito. Eles não abrem as fronteiras para o Hamas e para o povo palestino. Eles não dão o apoio que o povo palestino tanto reivindica e precisa. O povo palestino, entre aspas. Necessitam, né? Necessitam. Por que eles não abrem? Eu tenho a resposta para essa pergunta. Por quê? Porque o Egito sabe exatamente o que o Hamas representa e quem é o Hamas. Não vai abrir. O Egito não quer terroristas no seu território. Os irmãos se conhecem. Se conhecem. A família sabe quem é quem. Entendeu? Os meus irmãos, eu sei quem eles são. Então, eles não abrem. Aí acusam Israel. Interessante que o território de Israel é o território opressor, é o invasor, o colonizador. E o Egito. Por que o Egito não abre a fronteira? Opa, senhor. E essa região de árabes agora, todos eles estão contra Israel? Não, nem todos. Também houve uma outra razão que eu esqueci de citar aqui. Sim. Não foi só o episódio da mesquita de Al-Aqsa, não. Onde os policiais, a polícia israelense invadiu. E eles alegam que pisaram em terra sagrada para eles e profanaram. Houve uma outra situação que essa situação já foi... Coloca a mesquita aí. É Al-Aqsa. Al-A-Q-S-A. Al-Aqsa. Então, houve outra situação. Esqueci até de mencionar aqui. A situação que houve foi a seguinte. Israel, essa mesquita aí mesmo. Então, houve um distúrbio aqui. Ela fica em frente ao domo da rocha. A mesquita de Al-Aqsa, ela fica em frente. Ela é a terceira mesquita mais importante do islamismo. É, inclusive, o terceiro lugar considerado mais sagrado para o islã. Meca, Medina e Jerusalém com essa mesquita Al-Aqsa, que é a distante o significado dela. Então, ela fica aqui, está vendo? Aqui é o domo dela. Geralmente, as mesquitas têm. Aí, o Léo sobe um pouquinho mais aqui. Aqui já vai ter o domo da rocha, que é a outra mesquita. É, fica em frente. Então, o problema se originou aqui. Com a invasão dos policiais nessa agitação que teve. Um problema, mas que foi como o álibi mesmo. Eles já queriam atacar, né? Eles foram... A intervenção deles foi para conter os ânimos exaltados entre palestinos e árabes. Sim. Então, ali foi um pretexto. Mas houve um outro mais relevante. Qual a outra? A aproximação da Arábia Saudita com Israel. Estava muito perto de estabelecer um relacionamento um tanto mais aproximado com Israel. Você vê que os Emirados Árabes já se aproximaram de Israel. Hoje, as duas nações mantêm relações diplomáticas significativas. Os Emirados Árabes. O Catar também tem se aproximado de Israel. E esses países eram... O Marrocos tem se aproximado de Israel. São países árabes. Árabes que, entre aspas, era para ser mais aliado aos palestinos. Exatamente. Então, eles estão começando a, tipo, reconhecer Israel como um Estado, como um país. E isso acende a ira dos extremistas. É tudo o que eles não querem. Porque o que eles pregam? A destruição do Estado de Israel. A destruição não só de Israel. Tem muita gente que pensa... A causa do Hamas se resume na destruição de Israel. Não. Na destruição de todos os judeus do mundo. Limpeza étnica. A destruição de tudo o que for considerado ocidental. O que o Hamas quer é estabelecer um Estado Islâmico na Palestina. Vale a pena ressaltar também que eles odeiam o cristianismo. Odeiam, odeiam. A missão do Hamas... Os objetivos do Hamas são objetivos insanos. E uma utopia também. Eles querem destruir os Estados Unidos. O que é isso? O que é isso?